E hoje eu começo contando uma história pra vocês de como começou, de que eu queria ter colocado muito esse vídeo aqui no canal, poderia ter ajudado muitas pessoas, uma história de quando eu me influenciei muito na pescaria, principalmente a pescaria de caiaque, a pescaria embarcada, era um assunto que eu queria colocar aqui pra vocês, pra vocês terem noção disso. Hoje vamos voltar no tempo, vamos começar lá em 2016. No início do ano de 2016, em janeiro, lá estava eu na minha lanchonetezinha, assistindo à noite, enquanto eu tinha entregue alguns pastéis, estava finalizando o meu dia de trabalho, estava assistindo ali alguns youtubers aqui da minha cidade de Fortaleza. Cara, nessa época eu tinha muito pouco galera, muito pouco mesmo, conteúdo na internet, principalmente do pessoal daqui de Fortaleza. É um nicho totalmente difícil, né? São poucos aqueles que tiram alguma coisa do YouTube com esse tipo de nicho aqui. Cara, cada vez eu já tinha costume de pescar ali alguns peixinhos de pedra, no azol, no camarão, mas a minha empolgação era muito grande, vendo os caras tirar muito peixe grande em caiaque, eu vi uma diferença absurda nos peixes que o pessoal conseguia tirar, alguns peixes que não tinha ali nas pedras, se tinha, era muito difícil. Por exemplo, um dos peixes que eu gostava muito quando o cara tirava no caiaque, era o areacó. E era um areacó de excelente tamanho, ali mais de um palmo, com mais de 20 centímetros, coisa que não tinha por aqui, perto das pedras. Oh, meus jovens, eu ficava pensando isso, ficar na minha cabeça direto, martelando, pá, pá, pá. Como eu ia conseguir comprar um caiaque? Sendo que naquela época eu ganhava muito pouco, tirava muito pouco, pra mim, a maioria do lucro que eu tinha que fazer, eu tinha que reinvestir em material de novo, aprimorar a empresa, comprar equipamentos, materiais. E eu tinha muito pouco tempo, trabalhava ali o dia todo, no outro dia eu ia comprar o material da lanchonete, a tarde eu ia preparar, a noite eu ia organizar e levava e ia abrir a lanchonete, era praticamente isso. E os finais de semana eram muito importantes, eu me lembro que era muito importante, finais de semana, feriado, são os melhores dias pra quem trabalha aí no ramo da comida, até os dias que vendem mais. Cara, só me sobrava pouco tempo. E nessa época eu morava numa casa que tinha praticamente um vão embaixo e um vão em cima, contando com o banheiro. Daí você já imagina a dificuldade que eu ia ter de comprar um caiaque. Cara, aqui no YouTube tem muita coisa boa, se você souber aproveitar, souber fazer pesquisas. Naquela época apareceu pra mim um cara montando um barco de garrafa pet. Cara, eu achei incrível aquilo ali. Toda noite eu assistia o passo a passo que ele tinha feito. Toda noite, toda noite. Aí montando o passo a passo, explicando como era, o que tinha. Cara, daí então eu tinha comprado a ideia dele. Eu tava determinado a montar um caiaque de garrafa pet pra mim. Gastando menos, porém, eficiente. Aí eu ia conseguir ir até a mesa, quando que era os vídeos que eu assistia dos caras que ia lá. Ia pegar muito peixe massa, guaraju, bariaco, galo. Só peixe de qualidade. Cara, eu não parava de pensar nessa possibilidade. Aí o cara, vou começar. Já tinha conseguido. Comprei ali. As garrafas eram muito baratas. Me lembro que era 5 centavos que eu comprava no depósito. Aí elas seriam montadas dessa forma aqui, praticamente. Era uma encaixada na outra. O encaixe era cortada a garrafa no meio. E detalhe, tinha que ser desse refrigerante aqui. Que eu não sei o nome. Não sei qual era a garrafa. Mas eu sei que ela tinha um corpo reto, liso, né? Não tinha nenhuma curva, nem a garrafa era lisa, assim. Cara, eu tinha comprado uma cola. Uma cola, tipo, eu acho que era um silicone. Eu não me lembro o nome. Mas aí se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar. Era uma cola pra unir as conexões e uma cola pra unir as laterais. Era uma cola de poliuretana. Era uma cola plástica. E aí eu pegava uns arame, uns aramezinhos de ferro, pra poder, com alicate, acochar. Pra poder elas fixarem tudo um do lado da outra. Deixava de um dia pro outro isso daqui, ó. Pra a cola poder secar bem nas garrafas. Sempre dando uma lixada, sempre lixando, tendo cuidado de lixar. De estar bem alinhadinho, garrafa por garrafa. As garrafas tinham um negócio que o cara ensinou, que era você pegava uma garrafa, colocava ali um pito de uma câmera de ar na tampa. Você botava pra encher. Você enchia a garrafa. Assim que você enchia a garrafa, você dava um jeito de fechar. Cara, eu acho que eu... Isso eu era pra ter trazido pra vocês. Aqui, todo dia eu trabalhava. Todo dia eu trabalhava 20, 30 minutos, uma hora. Aí no outro dia eu já tava ficando assim, já tava pegando forma. Quando começou a pegar forma, eu... Logo, aí a ansiedade pro cara trabalhar era demais. Principalmente quando você trabalha pra você, né? Aí na outra semana, eu peguei meu dinheiro. Fui comprar um remo. Fui comprar mais cola. Fui comprar uma pistola pra colocar a bicha de silicone. Comprei um colete salva-vida. Cara, tava vendo um negócio acontecer. O negócio tava fluindo. Pronto. Aí eu cheguei, né? Num nível, cara. Que o negócio já tava tão grande. E eu precisava fazer algumas curvas. Algumas curvas na parte da frente do caiaque. E tinha esse buracozão aqui pra eu dar um jeito. Coisa que não tinha lá no vídeo do cara. Mas ele só tava ensinando como era, que você fazia. E aí eu vim tentando dar o meu estilo. Mas só que isso daqui ficou tão complicado de um jeito, galera. Tão complicado de um jeito. Eu coloquei, adicionei mais garrafa embaixo. Pra dar o equilíbrio. Tentei improvisar uma kill ali. E a parte da frente, cara, me deu um trabalho que eu tava utilizando a curva daquela escada rolante. Daquela escada de ferro. Pra me fazer uma curva. Se basear nela. Era como se fosse um gabarito. Eu tava colocando lá e peguei a curva dela lá. E aí tava desse jeito. Você percebe que aqui, ó. Aqui tem algum furinho. Né? Algumas partes em aberto. Eu deixei assim porque eu tinha visto um shape de um caiaque na internet. E eles tinham uns dreno. Aí eu não. Vou deixar assim porque caso bater água aqui em cima, tem pra onde a água escorrer. E aqui mais uma faixa de garrafa pet no meio. Deve ficar um pouco alta e ali a água deve escorrer por ali. Galera, eu não me lembro. Quanto foi de material que eu usei. Quantas garrafas. Não tenho, hoje em dia, não tenho isso aqui escrito. Eu tenho uma leve lembrança. Não sei se foram as duzentas, não foram as trezentas. Cola também, não sei quantos eu utilizei. Eu levei praticamente seis meses pra concluir o projeto. Eu sozinho, com o tempo que eu tinha. O espaço que eu tinha. Cara, eu montei esse caiaque dentro de um vão, bicho. Dentro de um vão. Por partes. Ah não, vou finalizar ele. Quando eu finalizar ele, aí eu monto a parte final. Tipo como se fosse de encaixe, entendeu? Na época, na época, eu me lembro que eu gastei uns trezentos e vinte reais com isso. Mas foi no final do ano de 2016 que eu tinha começado o Iron Fish. Quando foi janeiro de 2017, o meu sogro, ele chegou a ver o meu projeto, gostou. E perguntou se eu queria colocar ele no mar. Pra nós testar, pra gente poder pescar com ele. Cara, eu só tenho um vídeo aqui. Quando eu coloquei, eu me lembro que quando eu coloquei que o bicho flutuou, meu irmão, foi uma alegria e tanto, viu? E quando eu cheguei na praia, mano, tinha muita gente, muita gente curiosa olhando assim. O pessoal parava pra ver e perguntava muito assim. Cara, como é que tu fez? Como é que tu colou essas garrafas? Aí vi que não tinha nenhuma amarração, era só com cola, né? E eu fui na confiança que ia dar tudo certo. A gente botou ele ali na água, o bicho flutuou. Xiii, agora é a hora da verdade. Agora tem que subir em cima. Vamos remar, vamos ver se dá certo. Aí eu rimei e, cara, o bicho deu certo, o bicho flutuou. Fiquei muito feliz. Ó, meu irmão, tá louco. Eu fiquei empolgado, empolgado de remar logo até a mesa, começar a pescar. Cara, achei muito massa. Daí o que eu posso falar pra vocês? Galera, eu curti demais o processo de fabricação, entender como é que funciona, os detalhes que você deve se atentar ali. Dali pra frente foi só alegria, pessoal. Foi só alegria. Peguei muito peixe com esse botezinho. Vi que o negócio era muito bom, era muito produtivo. Consegui pegar muita sardinha no sabki, pegar outros peixes na linha. Cara, abriu um mar de possibilidade pra mim, esse caiaque de garrafa pet. Achei muito massa. É tanto que valeu a pena, de uma maneira que eu fiz um esforço e tinha comprado ali o meu Hunter. Logo em seguida eu comprei um Hunter, um caiaque mesmo. E decidi dar esse pro meu sogro, já que ele gosta muito de pescarias, meu jovem. Pessoal, eu queria ter muito, ter mais imagens, mais detalhes de como coloquei, onde, processo, como foi a fabricação, se demorou muito. Queria ter mais conteúdos aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu fico feliz em poder, pelo menos, relatar essa história pra vocês. Quem sabe, né, futuramente eu lanço aqui no canal uma série montando seu caiaque do zero, só com materiais baratos. E é isso aí, meus jovens. Se você tem um sonho, se você tem uma meta, não desista deles. Foque, todo dia coloque ali uma frase, coloque ali uma foto. Eu vou conseguir, independente do que você deseja alcançar, lembre que esse projeto só depende mesmo de você pra se tornar realidade. Meus jovens, eu vou ficando por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilha. E eu te vejo em uma próxima aventura, em uma próxima pescaria. Valeu, galera. Valeu, Iron Fischer!